A dor era tão intensa Me consumia por inteira Aguardando novos ventos assoprar Com a venda da paixão Vivi a alma ilusão Esperando novos ventos assoprar Novos trilhos procurei Desafios encontrei Cicatrizes tão profundas marcaram Corrói relembrar Do passado vou me afastar Aguardando novos ventos assoprar E como oásis no deserto Me fez vislumbrar Que o amor verdadeiro é espiritual Incondicional Enrique Cristo irá lhe mostrar Com suas palavras ensinar Que a suprema lei da vida É o amor O destino quis me mostrar Era possível recomeçar Aguardando novos ventos assoprar Enrique Cristo irá lhe dar E como oásis no deserto Me fez vislumbrar Me fez vislumbrar Que o amor verdadeiro é espiritual Incondicional Bons ventos de alegria Me completam dia a dia Sem mágoa ou frustração Sofrer tem uma razão Nos leva a transcender Após as quedas então vencer Ajudar em bolso de mal Que segue o mesmo caminho A vossa semelhança Ele é alguém em busca da verdade Mesmo que não sorria Felicita-se com o vosso sorriso Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade Vós possuís o valioso tesouro da fé Que possivelmente não lhe enriquece o espírito Vencei a antipatia que possa inspirar O primeiro encontro E aproximai-vos mais Vim, só doutrina é fonte viva Me fez saciar Compreendi que na alma está o amor Paixão nos dá dor Vim, como oásis no deserto Me fez vislumbrar Que o amor verdadeiro é espiritual Incondicional Vim, como o amor verdadeiro é espiritual Legenda Adriana Zanotto